Uma mulher atraente e boa de papo. Esta é Bruna Cristine Menezes de Castro, a Barbie do crime. É que atrás desse rostinho bonito se esconde uma golpista que gosta de se exibir nas redes sociais. Nesta foto, ela aparece ostentando joias caras. Os anéis, colares e pulseiras foram trocados por outro acessório. Bruna agora usa uma tornozeleira eletrônica. A Barbie do crime se apresentou nesta delegacia, depois que a justiça determinou a prisão dela. Bruna já tinha sido presa em 2015, mas não ficou muito tempo atrás das grades. Na época, ela foi condenada por estelionato e deveria prestar serviços comunitários, além de pagar uma multa de 10 salários mínimos. Só que a golpista simplesmente sumiu e durante cinco anos deixou até de ir às audiências com o juiz. As vítimas nunca conseguiram recuperar o dinheiro de volta. Bruna anunciava os produtos em uma rede social e sempre dava desculpas para não entregar as mercadorias. Em uma das mensagens, chegou a dizer que o avô havia morrido. Nesta outra conversa, uma cliente pede o código de rastreamento dos correios. Mais uma vez, Bruna inventa uma história. É, eu enviei sim, eu estou na casa da minha sogra em outra cidade. Eu volto para casa amanhã cedo, aí eu te mando o código. Ver Bruna assim, vestida de noiva, era o sonho do Rian. Os dois se conheceram em 2006 pela internet. Mas só cinco anos depois, começaram a namorar. O problema é que Rian e Bruna moravam a mais de mil quilômetros um do outro. Ele no Rio de Janeiro e ela em Goiânia. Por conta da distância, os encontros eram raros. O casal se falava mais por telefone. E foi justamente aí que ela encontrou uma brecha para pegar dinheiro do namorado. Começou a falar sobre possibilidades do câncer, né? Começou a falar que sentia muitas dores no útero, que ia fazer alguns exames e tudo mais. E pouco depois falou que tinha descoberto alguns tumores no útero. E começou a se utilizar desse artifício para poder pedir ajuda para o tratamento. Informando que o pai dela estava com dificuldade na empresa e tudo mais. que já tinha vendido alguns bens para poder arcar com o tratamento. E que o plano de saúde dela não cobriria. Que depois ia tentar ver judicialmente essa questão do plano de saúde. Os pedidos eram frequentes. Durante um ano, Rian chegou a enviar quase 15 mil reais. Eu cheguei a ficar com um aperto financeiro mesmo. Por conta de tudo que eu estava abdicando para poder ajudar. Cheguei a vender alguns bens, vendi carro que eu tinha, vendi câmeras de tal notebook, pedi ajudar amigos e tudo mais. E todos sempre muito solistos também, me ajudaram também. Também, indiretamente, foram vítimas do golpe, né? Além de pedir dinheiro para o tratamento que não existia, Bruna disse que era voluntária em uma ONG que atende crianças carentes. Rian se prontificou a ajudar e passou a enviar uma quantia mensal para a conta da namorada. Ele só descobriu que estava sendo vítima de um golpe depois que pediu os comprovantes da ONG para declarar no imposto de renda. Ela ficou dois meses enrolando para me passar essa informação. E não me passou, lógico, né? E aí, foi ali que eu comecei a abrir o olho. Eu acordei, né? Eu despertei. Não é possível uma coisa tão simples dessa, tão rápida de resolver. Ela não consegue resolver. Então, tem alguma coisa estranha. E aí, eu entrei em contato com a prima dela e expliquei toda a situação. E a prima dela chegou e falou, não, Rian, eu acho que... Assim, tem uma coisa estranha porque eu conheço o histórico da Bruna e sei que ela já teve diversos problemas. Então, acho que tem alguma coisa aí que a gente tem que ver. Tem que investigar isso aí porque isso não está certo ou não. Eu acho que você está sendo vítima de um golpe. Este especialista lembra que os golpistas geralmente são bons de conversa, que muitas vezes é difícil perceber logo de cara que se trata de um crime. Aquele que comete esse tipo de crime, ele utiliza das artimanhas do ato de enganar. Ele planeja as suas ações e, com isso, utiliza da sua beleza, utiliza da sua falácia, da sua capacidade de comunicação e sedução para poder estar enganando as suas vítimas. Bruna agora é monitorada 24 horas pela polícia. Apesar de não ter conseguido receber o dinheiro de volta, Rian está mais aliviado. Ela hoje não é mais real primária. Ela hoje está aí em prisão domiciliar com um rastreador preso na canela. Enquanto isso, eu estou batendo a minha cabeça no travesseiro, dormindo muito tranquilo, sem o medo da polícia bater na minha porta às seis da manhã. Então, acho que isso é impagável. Isso é absolutamente impagável. A minha liberdade, eu não troco por nada. A minha liberdade, eu não troco por nada.